Música Olá, no programa de hoje vamos falar do encontro internacional de palhaços Sorriso. Tem um bate-papo sobre o longa-metragem Legalidade e começamos com música. Marco Aurélio, Marcelo e Marcelinho Caminha são nossos convidados para falar do show de lançamento do CD Doze Cantos Ibéricos e uma Canção Brasileira. É com vocês. Música Desprendeu-se Portugal Veio parar no Brasil Por certo não foi Cabral O índio que o descobriu Foi perigo como outros mais A porto de suas canoas Que viu a somar o cais Da cidade de Lisboa Vinha com torne e bandeira Assinando no horizonte Vinha o algarve e a beira O alentejo e trás dos montes Vinha o algarve e a beira O alentejo e trás dos montes Mas ora pois porque vinha Sem caravela e sem nau Não era atrás de sardinha Muito menos bacalhau Camões é que bem sabia Que ele não vinha por mal Portugal Portugal não só queria Ser um país tropical Portugal não só queria Ser um país tropical Talvez fuja-se de novo Das garras de Napoleão Mas agora vinham todos Sem corte nem Dom João Portugal não só queria Portugal tornou-se ilha Disse o pessoal ao Peri Veja só que maravilha Veio juntar-se ao Brasil A velha Europa é o passado Este é o novo paraíso Vamos juntos, lado a lado Pois navegar é preciso Vamos juntos, lado a lado Pois navegar é preciso Obrigado pessoal e então no próximo bloco Nós vamos falar do lançamento deste CD aqui Doze Cantos Ibéricos e uma canção brasileira Do Marco Aurélio Vasconcelos, Martins César E produzido pelo Marcelo Caminha E está sendo filmado aqui na capital Longa-metragem Legalidade Com direção de Zeca Brito A produção aborda o movimento de resistência Organizado por Leonel Brizola nos anos de 1960 Especialmente em 1961 Conversamos agora sobre longa-metragem Com o ator Leonardo Machado Que interpreta o Brizola Leonardo já está caracterizado Cabelos crespos, bigode Estamos aí Como é que tem sido a preparação? Como estão sendo as filmagens? Está maravilhoso Nós já estamos filmando há duas semanas E o mais interessante Que estamos filmando Nos locais onde realmente aconteceram Esses eventos Estamos filmando dentro do Palácio Piratini Na prefeitura de Porto Alegre Então, quer dizer Não tem como não ser contaminado Por esse ambiente Quer dizer Está realmente dentro Do lugar onde aconteceu Esse fato histórico Acho que é um momento tão importante Para o Brasil Essa luta pela democracia E eu tenho uma honra De poder interpretar O senhor Leonel de Moura Brizola Essa grande figura Não digo nem só Gaúcha brasileira Mas latino-americana Com esse pensamento de democracia Um homem que o tempo inteiro Pensava Que a primeira coisa De tudo A base de tudo Era a educação Então Acho que um homem Que faz falta hoje Extremamente necessário Nos dias de hoje O longa-metragem Ele mistura fatos reais E fatos ficcionais Qual é que é a sinopse Que história é essa Bom O filme Começa com a renúncia Do Jânio Quadros Dia 25 de agosto De 61 O presidente João Goulart Está numa visita oficial A China Comunista na época E existe Uma tendência Das forças armadas Não deixarem ele assumir Quando ele voltasse Para o Brasil Por isso Que O Brizola Se levanta Aqui no Rio Grande do Sul É um levante popular A favor da legalidade E pela democracia Dizendo que o presidente Tem que assumir Na época O presidente E o vice Eram eleitos separados Eram campanhas separadas Então O João Goulart Como vice Recebeu mais votos Que o Jânio Que era o presidente Quando o Jânio Renuncia Os militares Não querem deixar O Jango assumir Tinha sido eleito Com mais votos Populares na época Era um discípulo Também do Getúlio Vargas E esses fatos Estão todos no filme Estão todos no filme Então o filme tem o que? Tem dois momentos Personagens que são Ficcionais Na verdade Eles têm vários personagens Imbuídos Dentro de um só Tipo o personagem Da Cleopires Que é uma jornalista Que está cobrindo Esse momento O personagem Do Fernando Alves Pinto Que é Um antropólogo Professor e tal Que é baseado Em vários outros personagens Como o Darcy Ribeiro Que foi criado Dentro do roteiro E mais o personagem Do José Ligabui Do Maninho Que faz o Tonho Que é um jornalista Que vem a ser Um pouco do Flávio Tavares Um pouco Então É muito legal Assim Poder juntar Numa síntese Dentro desses personagens Que conduzem Essa história Que tem a legalidade Como o grande evento Então esses personagens Conduzem a narrativa E o Brizola Acaba sendo Essa figura central Histórica Assim da narrativa E até quando Vão as imagens Leonardo? Ainda temos mais Três semanas De filmagem Está ótimo Está lindo Está uma equipe Maravilhosa Todo mundo O mais interessante É que estamos Descobrindo coisas Que não sabíamos Realmente Sobre esse episódio Sobre esse período Como que as coisas Se construíram E como que Esse pensamento Foi Foi se expandindo Assim naquele período Onde as pessoas Tinham um pensamento Político E muito mais Ideológico Talvez do que hoje Tem uma previsão De estreia já? Provavelmente ano que vem A estreia Porque agora Entra em finalização E E bom Quero convidar vocês Também para nos Acompanharem no set Acompanharem Esse grande movimento Essa reconstrução Desse momento histórico Legal E outras informações Sobre o filme Estão no site Da pranafilmes.com.br Barra projetos Barra legalidade Muito obrigado Obrigado E na Galeria Ecard Uma exposição Reúne obras De treze artistas Sobre o momento Político brasileiro A Mostra Fala Tem curadoria De Gabriela Mota E Fernanda Albuquerque Essa é uma exposição Reação Uma exposição Que parte De um descontentamento De uma incredulidade De um sentimento De raiva De desgosto De muita contrariedade Ao que a gente tem Vivenciado No nosso país No panorama político Institucional Essa crise toda Então a gente foi Convidando os artistas A partir Claro De uma sintonia Em relação A esses sentimentos Com humor Com leveza Com seriedade Com agressividade Com delicadeza Eles tocam Em pontos Que todos nós Estamos tocando E pensando Atualmente O silêncio O fato da nossa voz Nunca ser ouvida Nunca não Mas não Não estar sendo ouvida Ultimamente Essa exposição Surgiu Como um modo Como uma fala Eu pensei Que eu queria Fazer alguma coisa Que eu queria Falar alguma coisa Que eu queria Dizer alguma coisa E como curadora Acho que O modo Que eu melhor Me expresso É fazendo curadoria A partir daí A gente começou A pensar Em trabalhos Barra artistas Que discutiam Ou abordavam Ou problematizavam A crise Política Pela qual A gente vem passando O papel Do fazer artístico Nesses momentos É muitas vezes Também Refletir Sobre o momento Político Que a gente Está vivendo É lançar Questões Olhar também Para o passado Colocar o passado Em relação Com o presente Se permitam Vir E ter esse contato Com o trabalho E perceber O quanto Eles se posicionam Diante Da vida Não só Diante da situação Política Mas a situação Política Que nós vivemos Ela faz parte Do nosso Cotidiano E nós recebemos E nós recebemos hoje Aqui no Estação Cultura O jornalista Thomas Fischerman Correspondente Do jornal alemão Ditsite Ele também atuou Em Londres E Nova Iorque E veio a Porto Alegre Para participar De um debate Ocorrido ontem à noite No Instituto Goethe Sobre mídia, poder E as ameaças A democracia Tudo bem? Tudo Desde quando Você está no Brasil E como é que você Tem visto Então Essa trajetória Política Aqui do nosso país Nossa Foi tanta coisa Foi tanta coisa Eu cheguei aqui Antes da Copa Em 2013 E não tinha Muitos dias Sem uma emergência Tem uma coisa Acontecendo Cada dia E entender E entrar Nesses assuntos Políticos Aqui no país Com todas Essas voltas Com todas Essas House of Cards Acontecendo Foi muito interessante Para mim Então eu Me diverti muito Foi uma sucessão De acontecimentos Muito rápidos E você Também Em vista do seu trabalho Como correspondente Também Provavelmente Deve ter acompanhado A atuação Da nossa mídia Nesses eventos Todos E como é que você Tem percebido Então o papel Da mídia Na discussão Da democracia Não existe A mídia brasileira Existem muitas mídias E até dentro Das grandes organizações Existem vários Grupos E facções Eu conheço Muitos jornalistas Também dentro Do Globo Dentro das grandes redes E Tem ótimos jornalistas Só Durante esse processo Político Que aconteceu No ano passado E antes Houve uma outra coisa As manchetes Às vezes Foram outra coisa Do que a apuração Dos jornalistas Foram campanhas Foram coisas políticas Acontecendo Mídias Os chefes das mídias Donos das mídias Fazendo política Isso foi uma coisa Que demorou um pouco Para entender primeiro E depois me assustou Um pouco Porque uma mídia Num sistema democrático Não pode fazer isso Desse mundo Nesse sentido Então você acredita Como é que você vê Também O papel das mídias Que vem de fora As correspondentes internacionais Observando Todo Observando E narrando Todos esses eventos Olha Nosso papel Não é Interfiar Com a política brasileira Nosso papel É observar E fazer reportagens Para Alemanha Para os Estados Unidos Para os outros países Mas durante o processo Do impeachment Por exemplo Eu fui Foi uma coisa Uma surpresa Para mim Que a Dilma Rousseff Por exemplo Convidou Um grupo De jornalistas Estrangeiros Para o Planalto Para falar com a gente Nunca antes Ela fez isso O Planalto Sempre foi completamente Fechado Para jornalistas Estrangeiros E falou com a gente Para fazer a política Também Para se comunicar Para o resto do mundo Então De um dia Ao outro Eu fui Uma parte Desse jogo Uma parte Talvez E você acredita Que seria O fato De ela se sentir Um pouco Aquada Dentro da mídia nacional Que convocou Os jornalistas Estrangeiros O que você percebeu? Eu acho Que foi assim Ela não conseguiu Se expressar Nas mídias Nas grandes mídias Brasileiras E recusou Às mídias Internacionais Mas no mesmo tempo As entrevistas Que eu fiz com ela E com o Lula da Silva E que o Simondo Do New York Times Fez E todos os outros Foram bem duros Também Nós também Nós somos aqui Para ajudar A game As nossas entrevistas Foram bem duras Críticos Você falou De várias mídias Não de uma mídia E dentro de uma Mesma Até mesmo Dentro de um veículo Várias opiniões E várias questões Sendo colocadas Quais são Para os próximos Anos Digamos assim Os desafios Das mídias Pensando até mesmo Na questão Da internet Dos blogs Eu acho que sim Acho que nós estamos Vivendo uma grande Mudança Uma grande revolução Nas mídias Porque hoje em dia O valor De fatos Está um pouco Diminuído Eu acho que Nas mídias Hoje em dia Você vê A comunicação De fatos Que não são tão Corretos É tudo muito rápido É tudo Uma coisa Onde vale Mais O número De cliques Online Do que A veracidade Das informações Isso é um problema E no mesmo tempo Os consumidores Das mídias Também não Botam muito valor Na veracidade Às vezes Gostam mais De informações Que conformam Os preconceitos deles Do que informações Que são um pouco Mais confortantes Mas tem uma Veracidade maior Então Nesse mundo Nós jornalistas Temos que Comunicar O que é A verdade Como nós podemos ver Uma coisa Uma verdade Como nós podemos Construir vínculos Para entender Essas coisas Melhor E Construir uma Transparência Na produção Nas mídias Também Então Eu acho que Nós estamos mudando O professor de jornalista Completamente Ok Muito obrigado Thomas Pela sua participação Aqui no Estação Cultura Obrigado Bem Nós vamos a um breve intervalo E já voltamos Com mais atrações Do Estação Cultura Ao vivo Aqui na TVE Começa domingo Em Porto Alegre A segunda edição Do Sorriso Encontro Internacional De Palhaços E Palhaças Além de apresentações O encontro promove Intercâmbio Entre artistas Argentinos E brasileiros O Mauro Brusa Ele é conhecido Pelo seu trabalho Como Homem Banda E na bandinha A Dida 2 está aqui É um dos organizadores Tudo bem Mauro? Tudo ótimo A segunda edição Já do encontro No ano passado Foi um super sucesso Foi muito divertido Foi muito bom Deu para a gente ver Que funciona E que é necessário Não só para nós Artistas Nos encontrarmos Como também Para a sociedade Para a cidade De Porto Alegre Receber um evento Como esse Então esse ano A gente não podia deixar Passar em branco também E estamos fazendo aí A segunda edição Vai começar A partir da semana que vem De domingo a domingo Vamos falar então Primeiro das oficinas O que vai acontecer? Temos oficinas De palhaço iniciante Que vai ser na terça-feira Com o Tuta E com o Rafa Que são os palhaços Pinguim e Serragem Tudo isso vai estar acontecendo As oficinas vão acontecer No espaço circo híbrido Ali na José Patrocínio Na Cidade Baixa Na terça-feira Tem essa oficina Na quinta e na sexta Tem uma oficina de acrobacia Acrobacia cômica Com as argentinas Cora e Cecília Do La Caravana E no sábado Durante Desde de manhã Até o dia inteiro No sábado Vai estar acontecendo A oficina De números Um laboratório De cenas E números Para mais avançado Do argentino Martín Martínez Em termos de espetáculos Apresentações Como é que vai funcionar? Assim No primeiro domingo Nós temos já Algumas apresentações E um espetáculo De variedades No Brick da Redenção No sábado O espetáculo Do La Caravana No Teatro do Museu do Trabalho E no domingo Mais apresentações Também Espetáculos internacionais E os de fora daqui Aí a gente está vendo você Como o homem-banda Passeando pelas ruas É Isso daí é Sim Na Cidade Baixa E bem No domingo Os espetáculos todos Vão acontecer Sábado e domingo Na sexta-feira A gente tem um cabaré Com vários Com vários Artistas daqui E a apresentação Do Martim Martínez Aí quem está aparecendo É a Cori E a Cecília Do grupo La Caravana Que vão estar sábado No Teatro do Museu Todas as apresentações São com entrada gratuita Mas a saída É no chapéu Então Você retira a senha Uma hora antes do espetáculo É possível Que a gente faça Duas sessões Então se a gente conseguir Notar o teatro Na primeira sessão Vai se abrir Uma outra sessão Para o público Então as pessoas Sintam-se à vontade Para ir aos espetáculos Para curtirem E no final do show Vai ser feito Um apelo Para contribuição espontânea Nós Não temos nenhum patrocínio E o nosso lema O nosso slogan É Quem patrocina é você Também vem com uma necessidade De educar o público A valorizar a arte E a entender Que a arte Tem um valor E que é importante Que a gente Assista Os espetáculos Que a gente contribua Bem no chapéu Mauro, muito obrigado Pela tua participação Aqui no Estação Cultura A gente vai prosseguir Então acompanhando O Festival Sorriso Um encontro Internacional De palhaços E palhaças Então do dia 4 Até o dia 11 De junho Em Porto Alegre E tem aí A página do Facebook Onde tem maiores informações Exatamente E na próxima Sexta-feira O Teatro do Sesc Promove um passeio musical E poético Pelas influências Ibéricas Na cultura brasileira E latino-americana É o show de lançamento Do CD Doze Cantos Ibéricos E uma canção brasileira E quem nos dá Os detalhes Sobre esse evento O lançamento Do CD O show de lançamento São os músicos Marco Aurélio Marcelo E Marcelinho Caminha Pessoal Tudo bem Que prazer receber Vocês aqui No Estação Cultura Prazer é todo nosso Imenso prazer Por sinal Porque Essa emissora É muito ouvida Muito assistida E é uma maneira Forte Da gente Expandir E anunciar O nosso trabalho Que vai ser feito Deixa eu mostrar pro pessoal Aqui O CD Está aqui São Doze Cantos Ibéricos E uma canção brasileira Músicas tuas Melodias todas minhas Letras de Martim César Na verdade Esse trabalho É uma homenagem Uma exaltação Aos nossos ancestrais ibéricos De expressivo Contingente A população Rio Grandense Em grande parte Descende De portugueses E espanhóis E Pessoas Daquela época Da época Das navegações Que Tiveram Uma verdadeira saga No rumo Do desconhecido Marcelo Como é que foi produzir Esse CD aqui Marcelo Caminha O interessante Que Esta linguagem Que trata-se dos fados E de certo ponto Da música espanhola Também Neste disco Ela está com uma cara Bem milongueira Não poderia ser diferente Porque nós todos aqui Somos nativistas Músicos nativistas Então tem essa mistura Na verdade Dos fados Com o ritmo fado E a milongue Isso foi um desafio Para a gente Encarar um ritmo Um gênero musical Mas muito bacana E queria dizer também Que o show vai estar conosco Além de mim E do Marcelinho Vai estar o Elias Barbosa No Bandolim também Que não pôde vir aqui Grande músico Muito bacana Tem que falar Da história Do Marco Aurélio Na música Nativista Participou do primeiro festival Foi a primeira Minha participação Na Califórnia Foi em 72 72 72 Na segunda Califórnia Na segunda Califórnia Que bacana E vem toda essa história E como é que vai ser o show Então esse momento De lançamento Lá no Teatro do Sesc Olha Se nós conseguirmos repetir O que apresentamos O que apresentamos no dia 26 Lá em Jaguarão Vai ser um sucesso estrondoso Porque realmente Foi um show fantástico Fantástico Uma coisa diferenciada Totalmente diferenciada De tudo o quanto Nós já fizemos Martim Eu O próprio Caminha Então E a receptividade E a receptividade Foi muito grande Lá em Jaguarão E acredito que aqui Também vai ser O CD vai estar sendo vendido Então durante o show De lançamento Sim Vai ser vendido E quem quiser acompanhar Também E não puder Buscar no show Tem algum lugar Que possa procurar o CD Por enquanto Ainda não definimos Mas ali na Open Stage Ali na Otto Niemeyer 2415 O CD vai estar lá Legal pessoal Muito obrigado Pela participação De vocês Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que o show Doze Cantos Ibéricos E uma Canção Brasileira Acontece sexta-feira Nove da noite No Teatro do Sesc Avenida Alberto Bins 665 E para encerrar então Mais um pouco Da música do Marco Aurélio O Marcelo Caminho E o Marcelinho Caminho Muito obrigado O show é oito da noite Só para deixar bem claro Llanuras, valias e sierras Que traen tiempos lejados Cartagineses romanos Arenas de gladiadores Pueblos feudais Pueblos feudais Señores Guerra de moros Cristianos España quando te nombrou Carroco por tus caminos Entre castillos molinos En papiecas rocinantes En papiecas rocinantes Y me acompaña Cervantes Y un viejo loco que avanza Mostrándome como su lanza Comeré o mundo de antes Comeré o mundo de antes España quando te nombrou Nombrou também meus abelos Por isso, ao cruzar o seu suelo, ao navegar por seus mares, Eu sou a pedra dos seus pais, e você é um rio em minhas venas. Jamais será a terra ajena a que me deu seus cantares. Cantabria, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Para sempre, Esquerrigasco, Flamencos de Andalucía, Léjano mundo que um dia também foi meu mundo, Ejos de um canto profundo que traigo em minha poesia. Léjano mundo que um dia também foi meu mundo, Ejos de um canto profundo que traigo em minha poesia. Ejos de um canto profundo que traigo em minha poesia.